Galera, o Bitcoin é o último dos moicanos. E por que eu estou falando isso? Porque, veja lá, a prata já renovou seu fundo, já derreteu logo no começo de setembro. E depois veio logo também o ouro no fim de setembro, derretendo e renovando seu fundo. O índice Dow Jones também, junto com o ouro, renovou seu fundo. E agora, pessoal, no começo de outubro, a SP500 renovou seu fundo. E hoje, quem renovou o fundo foi a Nasdaq 100. E está faltando quem? Todo mundo se pergunta o que está acontecendo com o Bitcoin. Eu vou, no vídeo de hoje, tentar mostrar para vocês, pela visão on-chain, para onde estamos caminhando. Mas antes da gente entrar no vídeo, galerinha, não vai esquecer o like do professor, hein? E, veja aí, a gente sempre começa falando do volume do Bitcoin, que caiu simplesmente 30% essa semana, galera. Ele chegou a bater ontem, aí no domingo, em 12, na casa dos 12 bilhões de dólares. Muito próximo da região de fundo que a gente viu durante esse bear market. E, simplesmente, nós temos aí uma queda bem clara acontecendo no volume, que vem acompanhando a queda do preço do Bitcoin também. Então, isso é interessante porque vai levando à exaustão as vendas no mercado. Mas não podemos deixar de atentar que caiu para 19 bilhões de dólares no dia de hoje, dia 10 do 10. E, obviamente, está todo mundo de olho no índice de preço ao consumidor, que os Estados Unidos vão declarar aí na quinta-feira, às 9 e meia da manhã. Então, fiquem todos de olho essa semana, tá certo, pessoal? O mercado está precificando na região entre 8, 8,1%, tá bem? Então, se ficar entre 8, 8,1%, é provável que não vai afetar tanto o mercado. Se ficar acima disso daqui, obviamente, nós vamos testar o nosso fundo aí e, muito provavelmente, vamos perder o fundo que tanto comemoramos durante esses últimos meses aqui no canal, tá bem? E, obviamente, se a inflação vier abaixo de 8%, podemos aí ter um momento de respiro para os criptoativos, tá bem? Bom, eu sempre mostro para vocês aí as zonas de suporte e resistência e está aqui o nosso bichão em 18,1k, o suporte que resistiu todas essas pauladas aí. Enquanto todo o mercado, todos os estoques derreteram, todas as commodities derreteram, nós temos aí o Bitcoin resistindo. E, do jeito que a situação está indo, muito provavelmente, nós vamos acabar testando mais uma vez esse suporte, tá bem, pessoal? Então, vamos ficar atentos, porque se a inflação dos Estados Unidos disparar, que é o maior mercado que existe para o Bitcoin, certamente vão afetar os investimentos na rede e, obviamente, o preço vai tender a cair, tá bem? Bom, se passar, se perder esse suporte, vocês viram que ele é forte, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui no canal, nesses últimos meses, tá bem? Se perder, nós temos aí outro suporte na região de 15 mil dólares, que vai ser o próximo suporte a ser testado. Então, pessoal, não tem mágica, tá bem? Quando eu falo de suportes aqui para vocês, são momentos que a gente pode ter inversão de mercado ou resistência ao mercado e mudar e acabar mudando de direção, mas nada é mágico, assim, ah, não vai acabar nunca, esse suporte nunca vai ser, ele é inquebrável. Ele é forte, mas ele pode ser quebrado, sim, principalmente se a gente tiver com o mercado como que está atualmente, né? Nós tivemos agora notícias ruins da guerra e agora notícias ruins do mercado, a situação está apertando. Então, a gente tem que ficar atento, tá bem? Bom, como que está a força compradora da rede Bitcoin? Bom, a força compradora, ela estava lá na casa, o número de transações estava na casa de 256, 259 mil transações e agora foi para 256, teve uma pequena queda aí de 1,2%. Não chega a ser uma queda de rompimento, né? Mas se ela continuar, obviamente, pode ocorrer. É uma queda de teste de suporte. Lembra que para romper tem que passar dos 3%. Normalmente, quando eu observo essas quedas grandes, é porque passa de 3% o número aí desses endereços novos, dos endereços ativos, do número de transações, quando começa tudo cair abaixo de 3%, tá bem? Bom, aqui o que nós estamos vendo? O número de endereços ativos. Esse a gente percebe que caiu de 912K para 885 mil endereços ativos. Então, um silêncio na rede aumentando, todo mundo de olho no que vai acontecer na quinta-feira. E aí sim, cravou 3%, então muito próximo de um rompimento, de um valor de rompimento de fundo, tá bem? Bom, nós temos aí as sardinhas. As sardinhas, depois eu vou mostrar no relatório da Glassnode, que elas sempre estão acumulando durante todos os invernos. Então, é um pessoal que eles vão aparecendo, novos compradores vão entrando na rede e elas caíram um pouco essa semana, caíram de 406 mil carteiras novas abertas para 403 mil, uma pequena queda aí de 0,8%. Os compradores que estão com mais força aí são os mineradores. Para quem lembra o vídeo que eu mostrei lá no começo do ano, e nós pesquisamos as empresas mineradoras e qual era o objetivo delas para 2022? Era aquelas que iriam chegar no final do ano, virar o ano para 2023 com um poder de mineração na ordem de 300 hexahashes por segundo, tá bem? E veja que aqui, na média de sete dias, eles continuam subindo. Então, eles saíram aqui da região de 241 hexahashes na média de sete dias para 262 hexahashes, um aumento aí de 8,7% com picos de 281 hexahashes. Então, já chegando no objetivo que eles tinham lá no começo do ano, que era a virada do ano chegar em 300 hexahashes por segundo, tá bem? Eu percebo que a força compradora ainda também não está entregando todos os pontos, ainda que o mercado mostre claramente para a gente que nós estamos indo para uma recessão, tá bem? Quem não está dando mole é a força vendedora. A força vendedora bateu alta histórica novamente no dia de hoje, em 66,012%. E eu sempre disse para vocês, né? Vou afastar aqui só para vocês olharem o gráfico. Eu sempre disse para vocês que quando essa força compradora começar a cair, ela vai impulsionar novas altas. Então, é sempre assim. Ela começa a cair, ela sobe, 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 sobe. Depois ela começa a cair, ela impulsiona uma alta do Bitcoin. E a mesma coisa aqui, e a mesma coisa aconteceu nesse último bull market, né? Nessa região, só que agora ela está numa alta. E sempre quando ela está numa alta, obviamente, nós estamos num momento de bad market, tá bem? O relatório da Glassnode também tenta mostrar algo similar para a gente aí, ó. Eles colocam aí uma calmaria, né? Uma calma antes da tempestade. Eita, 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 quem será que é essa tempestade aí que vai vir na nossa cabeça, né, pessoal? Bom, eles mostram aí, né? Falam em contraste, né? Com todos os outros mercados que estão realmente derretendo completamente, como vocês viram no começo do vídeo. O Bitcoin continua aí mantendo um padrão, né? mais estável dos seus preços, né? Então, eles falam que vão passar aí durante esse relatório, tentando observar aí se é uma formação de um verdadeiro fundo ou não que nós estamos vendo no jogo. O que tem de mais importante no relatório que eu observei foram umas comparações que eles fizeram entre o último bear market e esse atual. Então, eles observaram que durante o período do bear, né, nós tivemos um pequeno rally e uma grande distribuição que ocorreu das baleias, né, as baleias com mais de mil até 10 mil bitcoins e mais de 10 mil bitcoins. E depois que aconteceu essa distribuição forte, nós tivemos um período de equilíbrio na rede entre os compradores e os vendedores, observando aí, claro, que durante todo o bear market, aí, aqui, estão as sardinhas, né? Elas sempre entrando, gente nova no mercado, comprando pequenas frações de bitcoin. E aqui a gente pode ver o atual bear market que estamos vivendo. Então, da mesma forma, nós tivemos uma pequena subida do bitcoin e aí, depois, nós tivemos um rally, uma grande distribuição que nós podemos observar aqui nesse período onde as baleias venderam bastante bitcoins e agora nós estamos em um período de equilíbrio. Só que está tendo uma grande disputa aqui que a gente está observando entre as baleias. As grandes baleias, né, as baleias azuis que têm mais de 10 mil bitcoins estão ainda vendendo, apesar que elas estão perdendo a força da venda delas aqui, enquanto as baleias de mil a 10 mil bitcoins, desde o começo de setembro, vêm acumulando fortemente. Para concluir, galera, o que nós podemos ver é que a força vendedora continua batendo alto histórico, enquanto a força compradora não está conseguindo acompanhar a pressão da força vendedora. Dessa forma, é possível, sim, que nós iremos testar aí novamente aquele fundo tão falado e, a depender do que for discutido na quinta-feira, o que for apresentado dos dados, pode, sim, nós perdermos esse fundo, tá bem? Então, fiquem atentos que nós vamos ter uma semana muito difícil pela frente e eu espero que vocês se protejam aí com os seus stops. Tenham bons trades dessa semana, galera. Nos falamos semana que vem. Um grande abraço!